É suposto recebermos notificação, não é? Já, eu normalmente recebo notificação, mas ainda não há para assinar. Não, ainda não estás. Agora já me apareceu que está em direto. Agora sim. Não, para lá, eu não. E há? Agora sim. Não, para lá, eu não. Deve estar com um delay? Agora sim. Deve estar com um delay? Agora sim. Deve estar com um delay? Agora sim. Ah, tem as nossas vozes todas, perante, exato. Não, agora sim. Não tem a música. Não tem a música. Não tem a música. Eu vou estar com um delay. Não tem a música. Não tem a música. Para muito boa noite. Esperamos que estejam aí tudo bem convosco. que posso ir desse lado. Somos comunidade de MotoGP eSportes Portugal. Temos aqui alguns elementos do staff. Aqueles que a gente... Os necessários para levar até vocês um sorteio de equipas que vai ser uma coisa nova. Vamos criar equipas então. entre lobbies e entre equipas que fazem parte da comunidade. Aqui na cabine, MCF Diego, Nuno Carvalho. Está tudo Nuno. Não sei se estaremos com outro problema que são. Mas pronto. O Bilinho. Max Tim Bilinho. Sim, desculpa, boa noite, boa noite, boa noite, desculpem. Estava aqui a fazer uma música. Exato. Isto também é uma coisa nova. Estamos a transmitir com um software novo só para escutar e cantarmos ter as nossas vozes. Bilinho, está tudo? Muito boa noite. Está tudo. Boa noite, migas. Boa noite, pessoal. Para lá para casa. E também o MCF Sailor Final. Nosso Bruno Reis. Grande Bruno. Está de parabéns. Já estão para três dias de festa, não é? Está tudo, Bruno? É tudo. Olha, e vamos então, se calhar, ao nosso sorteio. Relembrar, então. Olha, temos aqui um report que o som está abaixo. O som está abaixo? Conseguimos aí pôr, aumentar o som. Conseguem ver agora se o som está um bocadinho mais alto? Miguel Pinheiro, deves-nos estar a ouvir. Grande abraço, Miguel. No tweets, por favor. Uma boa noite a todos. Grande abraço, Miguel. No tweets, por favor. Uma boa noite a todos. Eu não sei se o Miguel nos consegue dizer que está abaixo do som. Está bom agora. Está melhor. Podemos pôr um bocadinho mais alto. Podemos pôr um bocadinho mais alto. Está melhor. Podemos pôr um bocadinho mais alto. Podemos pôr um bocadinho mais alto. Pessoal, Sonja também não quer reventar o bruxo. Pode ouvir bem? Acho que sim, acho que sim. Sonja também não quer reventar o bruxo. Pode ouvir bem? Acho que sim, acho que sim. E vamos aí, temos que explicar aí a malta. Sim. É tentar perceber quantas pessoas é que temos isto em que já estão aqui com a malta. Sim. Então, se calhar é melhor cortarem isso ao eco. Se calhar é melhor cortarem isso ao eco. Se calhar é melhor cortarem isso ao eco. Ok. Então vamos, vamos então explicar. Pronto. Quem estiver a ouvir os sons, vamos então explicar. Desliguem-se só aí o som para não ficar. Quem estiver a ouvir o som, vamos então explicar. Desliguem-se só aí o som para não ficar. Ah, mas era o meu eco. Espetáculo. Era o meu eco. Cortei o eco do meu tweet. Ok. Então, pessoal, muito bonito então novamente. Em algumas situações, isto é um bocadinho novo para nós. Pronto. O que é que nós vamos fazer? Portanto, nós vamos para, estamos a ver no staff, fazer grandes fórmulas matemáticas mesmo, chamamos malta da NASA, para descobrir aqui uma forma de ser o mais justo possível. Nós vamos então cruzar. Vocês estão aqui um, estão a ver, nós vamos cruzar um piloto de lobby 1, com um piloto de lobby 2, com um piloto de lobby 3. Como não queríamos que, por exemplo, podia haver a possibilidade de um piloto top de lobby 1 sair com o top lobby 2, por exemplo, o Osiris, com o Billing, com o Alvin e não era justo para os outros todos. Nós encontramos aqui uma forma, e só há duas formas de fazer isto, do que tivemos a ver. Há um modo A e um modo B. O modo A é isto que está aqui, portanto, cruzar este primeiro terço. Com o terço do meio de lobby 2 e com o terço de baixo de lobby 3. Ou então, o lobby 1 cruzar com o terço de baixo de lobby 2 e com o terço do meio de lobby 3. Portanto, são estas duas formas, o azul sai com o azul, o amarelo com o amarelo, o laranja com o laranja. É o que a gente chama modo A e modo B. E vamos em primeiro lugar, então, definir se o sorteio vai ser feito com esta ordenação, com esta conjugação entre lobbies, ou se vai ser feito com esta. Então, vamos aqui à nossa... Temos aqui um representante do governo civil, obviamente. Portanto, então, tem aqui modo A e modo B. Como vocês estão a ver, as possibilidades são exatamente iguais. E vamos fazer girar a roleta, ok? E vamos ver se vamos optar pelo modo A ou pelo modo B. Vamos lá ver o que é que a roleta nos diz. Bateu ali e pronto. Acho que não há grandes dúvidas. Portanto, saiu modo A. Ok. Modo A é o que vamos, então, definir. Portanto, este modo, então, vamos retirar fora. E vamos, então... Portanto, o modo vai ser, então, o modo A. Vamos só tirar aqui o friso. Modo da crã inteira. Vamos tirar aqui o friso. Portanto, sendo assim, sendo o modo A, este é o modo oficial. É o que saiu. O que vamos fazer, então, é... Vamos pegar os quatro primeiros pilotos do lobby 1. E vamos para o nosso... Vamos copiar. Portanto, aqui vai sair um piloto do lobby 1. Esta aba vai ser para os pilotos do lobby 2. Nós estávamos há bocadinho a copiar. Portanto, vai ser para esta o lobby 2. Então, vamos fazer um ensaio. E copiamos à sorte. E aqui, do lobby 3, vai ser, então, esta parte da Marlinha. Tanto a Marlinha com a Marlinha. Já sabemos que o Osiris, a Alex Crawler, a Assembly. Vamos ir com Dantas, Pica, Sailor e Alexandre. E comigo, a G-Break. Francisco Carvalho e a M-Rossi. Vamos, então, aqui no 3, copiar. Aliás, também já estava, era o que estava. E vamos, então, sortear o primeiro piloto do lobby 1. Pessoal, o que é que vocês acham? Vamos avançar, não é? Vamos, então... Vamos lá embora. Vamos lá para frente, quer que eu caminhe. Vamos lá ver. Eu tenho aqui um palpite. Vamos lá. Primeira roleta. Primeiro nome a sair. Primeiro nome a sair. Vai sair... O Alex 58. Portanto, o Alex 58 é o primeiro a sair. Vamos colocar aqui. O Alex 58 é o primeiro a sair. Então, vamos agora ao lobby 2. Vamos ver. Temos aqui o Dantas, Pica, Sailor e Alexandre. E vamos ver quem vai sair. Lobby 2. Com quem é que o Alex 58 vai fazer equipa? Será que o Pica, com o Dantas, com o Alexandre... Será que o Sailor vai sair? Que o Sailor vai passar e passou. Pica. MCF Pica para fazer equipa. Ora, MCF Pica vai fazer equipa com o Alex. E agora, falta só um piloto de lobby 3. Portanto, pode ser eu, o Gebreik, o Francisco ou o Rossi. Vai ser o Minas. Atenção. Já agora, só interessa também aqui dizer uma coisa. O M. Rossi, o Guilherme, não confirmou. Portanto, poderá haver algum wildcard. A pontuação das equipas vai ser a soma da pontuação dos pilotos que participarem nessa prova. Se um piloto não avisar, vai contar a zero pontos. Portanto, aqui, se um piloto avisar que não pode estar presente, não entrará nas contas. E é feita a divisão apenas pelos dois pilotos, ou que estiverem presentes. Portanto, o Rossi não confirmou. Portanto, estamos a tentar arranjar um último piloto. E vai ser até sexta-feira. Portanto, sexta-feira, quando fecharmos. Depois de fecharem os 36 pilotos, que neste momento o Rossi é o único que está pendente, não vai haver nenhum wildcard. Portanto, o máximo que pode acontecer é uma equipa ficar com menos um piloto e dividir os pontos por dois em vez de dividir por três. Então, vamos então, vamos sortear um piloto de lobby 3. Agora estou emocionado que isto é assim. Posso ser eu. Posso ser eu. Posso ser eu. Isto. E foi mesmo. E foi mesmo. E foi mesmo. Vê a PB Amigas. Vê a PB Amigas. Portanto, vai andar com o Alex e com o Pica. Eles vão sofrer um bocadinho, mas eu prometo que vou treinar. Portanto, já temos aqui a primeira equipa. Agora vamos então voltar ao lobby 1. E vamos andar com o... E o Alex, a própria plataforma retirou. Como vocês viram, retirou o Alex 58. Já tinha saído. E vai sair, eu penso que será o Osiris. Osiris. MCF Osiris. MCF Osiris. Aqui já encabeçar a segunda equipa. E vamos ver agora do lobby 2 quem é que sai. Há bocado saiu o Pica. E agora o Pica vai sair daqui. Automaticamente o jogo tira. Esta é a nossa roleta profissional. Impostimos uma pipa de massa nesta roleta. E... Passou para o Alexandre. Ali quase que era o Dantas. Quase que era o Dantas. Portanto, Alexandre 619... Ai, desculpem. Alexandre 619 vai fazer equipa... Está uma equipa forte. Com o Osiris. E vamos agora ao terceiro lobby. Terceiro lobby. Vamos andar. O Miguel já vai sair. Já é retirado da roleta. E vai sair... Será o Francisco Carvalho. Parece o Francisco Carvalho. Francisco vai ser certeado. Francisco Carvalho. Francisco Carvalho. Vai fazer equipa com o Osiris. Com o Alexandre. E com o Francisco. Então vamos então... Vamos fazer... Sortear agora a terceira equipa. No lobby 1. Só vai ficar o Crawler e o Assembly. O próprio jogo faz isso. Crawler e Assembly. E vai sair... Quem é que vai sair? Assembly. Assembly. Portanto, Assembly então a sair. E já sabemos que a outra equipa depois... Há de ser o Crawler. Equipa número 4. E aqui vamos então ver do lobby 2 quem é... O Sailor. Bruno. Podes calhar com o Assembly ou com o Crawler. Vamos aqui ao lobby 2. Vamos lá embora. Com quem é que vai calhar? Vamos com quem é que vai calhar? Isto vai dar. E é amarelo. É amarelo já. É amarelo já. Sailor a sair. Com o Assembly. Com o Assembly. Sailor aqui a sair. Com o Assembly. E o Dantas a sair com o Crawler. E agora vamos aos últimos do lobby 4. Do lobby 3. Peço desculpa. Portanto, o Francisco vai sair. Só o G-Break e o Rossi. O Rossi que poderá ser substituído. Logo vemos. Mas tem que ser um piloto do mesmo nível competitivo que o Rossi. Não vamos permitir entrar no piloto muito rápido. O G-Break. O Sérgio Vieira. E depois o Rossi. Portanto, então, G-Break. G-Break. E o AM Rossi. Portanto, está feita então as 4 primeiras equipas. E agora vamos sortear as equipas azul. Portanto, vamos copiar aqui esta entrada. Outra vez aqui. Equipa lobby 1. Sai fora e entra o Fabiz. No lobby 2. Vamos copiar os pilotos. Olha, o Viola, o Paulo, o JZ e o Alexis. No lobby 2. Está aqui. No lobby 1. Importa relembrar. Fabiz, Gimbras, Trepo e Speedy. E depois aqui no lobby 3. Vamos, então, copiar os 4 nomes. Que é o Azulinho. Que é o Alvin, o Cobu, o Focodet, o Kevin Cavain. E o Rafael Pinto. Maybe King, dizem. Então, vamos abrir aqui as hostilidades. Pessoal, vamos lá embora. Mais 4 equipas. Vamos lá ver quem é que vai sair. Entre Trepo, Fabiz, Gimbras e Speedy. Estes 4 pilotos, se estiverem a ver ou quando reverem. Ok. Trepo a sair em primeiro lugar. Parece-me ou será que não? Já não vai passar. Trepo. Trepo. Olha o Trepo. Olha o Trepo. Olha o Trepo. Olha o Trepo a sair. Equipa número 5. E vamos ver do lobby 2. Lobby 2. Com quem é que vai sair? Viola, Paulo, Silvano e Alexis. Gira a roleta. Eu aposto no Viola. Compostas no Viola. Será que Viola, 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 Viola. E tu vai que vai sair Viola. Não vai sair Viola. Vai saltar. E saltou para o Alexis. Quase. Saltou para o Alexis. Portanto, então aqui no segundo. Saltou para o Alexis. Trepo com o Alexis. E este piloto é forte. Este francês. E este piloto é forte. Lobby 3. Alvin, Cobu, Fock That e Maybe King Dizzy. Vamos lá ver. E vai sair o Kevan. Não. O Cobu. Limite. É o Fock That. É o Fock That. É o nome que o Cellar não gosta. É o Fock That. É o Cellar. Exato. É um nome difícil de dizer. Fock That, então, a sair. É. A sair aqui no lobby 3. Vamos voltar ao lobby 1. O nome do trepo vai sair automaticamente pela roda. Que lembramos. Isto foi tudo estudado ao pormenor. Tivemos aqui a preparar isto. Entre Gimbras e Fabiz. Será que houve? Não, Gimbras. A roda não vai bufar. É o Gimbras. Gimbras. A sair aqui. E agora vamos ver no lobby 2. Lobby 2. O Alexis vai sair. Portanto, será entre Viola, JZ e Paulo 81. JZ Silvain Lennon que há sorteiro. O nome que saiu. Portanto, ok. JZ. Vamos aqui colocar o nome de JZ. JZ. Tu vai ferro. Equipe. Avec Gimbras. E agora o último nome aqui. Do lobby 3. Lobby 3. O foco de ato vai sair. Vamos lá ver. E vai ser que o KUBU. KUBU está drawing. Vai ser draw. Vai ser draw. KUBU. Sim. KUBU. KUBU. We'll make a team with. We have a French. A Slovenian. And a Portuguese guy. KUBU. VPB KUBU. VPB KUBU. Was. Great team here. Ok. Equipa. Número 7. Entre Jimbras e... Não. Entre Fabius e Speedio. A roda trata de tudo. A roda trata por nós. Então que tal? Pessoal. O grego ainda não saiu. Pois é. Nem o grego. Nem o vilinho. Speedy. O grego está com sorte. O grego está com sorte. Ainda não saiu. Vai ser o grego. Vai ser assim. Pois é. O grego. Eu e o grego saímos ao mesmo tempo praticamente. Pois é. Tu e o grego. Sim. Exatamente. Ok. Então quem é que saiu foi o Speedy. Então o Speedy vai. Chris Speedy. Vai ser o cabeça de lista aqui. Estamos a falar de lições. Cabeça de lista aqui da equipa azul. Equipa número 7. Equipa. Do lobby 2. Que vai fazer equipa com o Speedy. Acho que assim por luto já se pode pôr. Vai ser o Viola ou o Paulo. Passa. 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 É o Paulo. Portanto. É o Paulo. O Speedy com o Paulo. Ah. E aqui o Fabize já sabemos. E o Speedy vai sair com o Paulo. Portanto o Viola sai com o Fabize. O Viola sair com o BPB Fabize. Com o nosso Fábio. E aqui só falta. No lobby 3. Entre o Alvin e o Rafael. Não sei. Vamos lá ver. Porque o Kobu. Não é o Miguel. O Kobu. O IPB Fabio já saiu. Portanto é Alvin. O Maybe King Deasy. Eu aposto no Alvin. Não sei porquê. E vai ser no Alvin. Alvin. Alvin RR. Álvaro Conhago. Na equipa número 7. Alvin. E na equipa número 8. O Rafael. que já esteve aqui na cabine. 5 estrelas. Isto é uma alta toda. 5 estrelas. Bem. Já mais 4 equipas pessoal. Grandes aqui. Agora vamos às últimas 4. Agora que é vocês. Vilinha e grego. Não convém. Agora a energia falte. Porque se faltar. Vocês vão ficar chateados. Portanto. Nada. Manteria a energia ligada. Portanto. Vamos. Então. Copiar aqui os nomes. Lobby 1. Miguel Pinheiro. Godfident. Le nom de Lobby 1. É Thierry Bike. É. Por Lobby 2. Le nom. Bilinho. Max Team Bilinho. MCF Grego. Johnny 51. E Amaloreo. E no Lobby. Ia. Dans Lobby. 3. Le nom. Vão ser estes. Bruno. Revés. Mec Mec. E Clavirou. Mec Mec. On va voir ton chance. Bem. Então. Vamos então sortear. O Miguel Pinheiro deve estar aí. Algum comentário. Miguel. Acho que vais sair tu. Tu. Enzo. O Godfident. E o Thierry Bike. O Miguel está de certeza. Pode nos dar o primeiro. Mas há de sair. Há de sair. Eu acho que ele vai sair já. Não. Esse cara não sai. Olha que esse cara sai. Não. Esse cara não sai. Não sai. Não sai. Mas é Thierry Bike. Olha. Ui. Thierry Bike. Thierry Bike. Thierry Bike. Le nom que a. Que va faire. La equipe. Número 9. E alors. Dans Lobby 2. Bilinho. Grégo. Johnny. Agora onde vocês dois. Se calhar. Ou Johnny. Ou Johnny. Ou Emma. Olha Bilinho. Não. Bilinho. Não. É o Emma. É o Emma. Ainda não é. Emma Loredo. Pego-lito bastante forte aqui também. O Emma. O nosso Emanuel. E agora vamos ao Lobby 3. Lobby 3. Estão aqui estes nomes. Bruno, Revés, Mec Mec e Clavirro. Vamos já lá virar. Ora. Vai sair o Mec Mec? Não. Não. O Revés. O Revés. O Revés a sair. O Revés a sair com o Terry Baika com o Emma. Isto está também uma equipe interessante. O Revés fala francês. O Emma também. O francês. Portanto, relembramos uma coisa. L'équipe, ele faut que nos donne un nom pour l'équipe. Os três pilotos de cada equipe vão falar e vai dar ao staff o nome. Todos os equipos, todos os três jogadores de cada equipe, vão entrar em conversas. E você tem que nos dar um nome para a equipe. O nome deve não ser ofensivo. Ou se o staff vai adicionar um nome random. Le nom, il peut pas être ofensivo. Se é ofensivo, le staff va assigner un autre nom. Portanto, os três pilotos que saírem, têm que escolher entre si, combinam o nome. Dão o nome. E o nome não pode ser ofensivo. Se for ofensivo, obviamente o staff vai atribuir o nome aleatório. Atenção, no final, os prémios que estão a ser inaugurados pela equipa MCF vão ter o nome da equipa e vai ser um para cada piloto. Portanto, vamos então. Eu só estou aqui a criar um bocado de suspense. O Miguel Pinheiro deve estar a lançar-me aqui qualquer coisa. E tu também. Um para cada piloto das três primeiras equipas. Ah, sim. Every rider from the first three teams will receive a small gift from the staff, an offer of an MCF racing team. Ok, and now for the... Ok, now it's going to be... Team number 10. Terry Bike já saiu. E vamos agora. Team number 10. É o Pinheiro agora. É o Pinheiro, é o Pinheiro. Não é o Pinheiro. É o Enzo. Enzo. Não, ainda não. Está rapidíssimo. O Enzo está rapidíssimo. Atenção. O Enzo tem durado muito. Eu acho que o filho de peixe sabe nadar. O Alex também anda muito bem. E o Enzo vai ser sorteado com quem? Será com o Bilinho? Será com o Grego? Será com o Johnny? Vai ser com o Grego. Se ir o Johnny é maldade do sorteio. Porque sabes porquê? Porque olha, vai ser o Grego. Vai ser o Grego. Enzo vai correr com o Grego. Vamos embora. Já temos aqui uma equipa também. É, Grego. Enzo sai com o Grego. Enzo. E agora, mais um elemento de equipe do terceiro lobby. O MacMac, curiosamente, teria GPBs. Mas pronto, é uma coincidência. Portanto, Bruno Mix, Bruno Mix, Clavirro. 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 Tu vas a ser la equipa. Lá vai. Eu grego ter que testar os seus notos de espanhol. Não. Clavirro. É, lá vai. Grego habla espanhol. Grego, que tal o sorteio, hã? Uma equipa bastante equilibrada. Bom, não é? Isto é giro pelo convívio. Isto dá-me uma salada de fruta para todas as equipas. E hoje, essa é a parte giro. Exatamente. Temos aqui uma salada de frutas. Clavirro. Tu equipo es Grego. Enzo. Hã? Brutal. E agora, lá, equipa número 11. Ela é a penúltima equipa. Com Godfidents ou Miguel Pinheiro. Pá, o Miguel Pinheiro está a sofrer. Mas vai ser Miguel Pinheiro? Vai ser Miguel Pinheiro? Sofreu até a última. Désse-me primeiro. O cantado de Miguel Pinheiro. Bem, Miguel Pinheiro. E vai ser com o Bilinho ou com o Johnny? Ih, vai ser uma equipa forte. Miguel Pinheiro também anda bem. Vamos lá ver. Ou com o Bilinho ou com o Johnny? Com quem vai ser o... Com o Bilinho. Bilinho. Está desfeito. Está o Bilinho. Vá lá, vá lá. Vá lá. Está? Está com o alas, Bilinho. 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 Vai sair então aqui com o Godfidents. Já sabemos. Godfidents. L'equipe avec Johnny. Uh, e um italien. Um italien. E um francês. Italiano Johnny e um francês. E agora, falta apenas Bruno Mix e MacMec em Lobby 3. Último sorteio. Último sorteio. Bruno Mix. Bruno Mix. Bruno Mix. É um mix. É, foi que fiz. Exatamente. Estás a ver o grego. É um mix isto. Bruno Mix. Acho que não tem que falar nenhuma. Acho que só tem que falar português. Bruno Mix. Ih, mais um francês. Dois franceses e um italiano. Johnny. MacMec é Godfidon? E vão-me falar italiano ou inglês? Eu não sei. Bem, pessoal. Já temos aqui as duas equipas. Eu vou pôr isto aqui só em branco agora. Para não ficar aqui, vamos só, só aqui, peço desculpa, estou a tentar, mas isto não aparece. Ah, ok, mostrar sempre o friso. Pronto, já tirámos aqui isto tudo. Vamos tirar isto. Eliminar. E aqui estão as equipas, então. Vou fazer aqui um. Aqui estão as equipas. Por aqui isto em branquinho. Ah, o que aconteceu hoje? Ah, controlo Z. Ah, porque já sei porquê. É porque o texto é branco. Exato. Temos para primeiro texto preto. Que a gente pôs sempre em enchimento. Mas estes dois números pusemos a branco para se poder ler em cima do azul e do preto. Portanto, estas são as equipas. Ok? Desculpa, mas até se via melhor com as cores. Era? Foi rapidamente. Era. Assim. Ok. Então, pronto. Estas são as equipas. Nós vamos colocá-las no Discord. We are going to publish these teams in Discord. On va a publier les equipes au Discord. E pronto. É assim. Segundo o regulamento. Relembrámos que até dia. Eu, por acaso, não me lembro se é 15 ou 16. Mas até... As equipas vão ter então que estar o nome. Nós vamos publicar também essa parte. Vamos criar um canal para as equipas. E pedir as equipas que publiquem o nome. Publiquem o nome. Portanto, qualquer um dos elementos da equipa pode partilhar o nome da equipa. Portanto, falem entre vocês. Eu vou ter que falar com o Pica e com o Alex. Também só tenho que falar português. Portanto, eu acho que neste momento está praticamente tudo encerrado. Não é, pessoal? Para comentários. Pá. Foi um sorteio engraçado. Só pelo convívio. Não é? Vai dar muito. Vai dar fruta. Vai ser um campeonato, fez. Vai dar fruta, vai. Não há nenhum português. Essa vai ser... A equipa 12 é uma equipa assim. Aqui favoritos não há muitos. Porque reparem, isto é tudo cruzado. Portanto, vai ser um equilíbrio entre os três pilotos. A equipa que for mais equilibrada é a equipa que terá melhores hipóteses. Não é? E o Osiris foi o piloto mais forte. Mas não quer dizer que tenha a vida facilitada. Não tem. Porque as equipas têm que ser equilibradas no todo. E vai ser engraçado. Bem, então vamos despedir, não é? Não há assim mais nada. Certo? Enfim, a malta se tiver dúvidas que falou connosco e nós explicamos. Mas acho que está tudo bem explicadinho aqui. Acho que foi um sorte de engraçado. Ó, capa. Grande abraço. Grego, Bruno, Bilinho. E pronto, vamos ver a reação isto também da malta. Uma boa noite para todos. Obrigado por estarem aí. Não se esqueçam. Sexta-feira o campeonato começa. Sexta-feira começa com o Lobby 2. Às 21 horas. Portanto, o Lobby 2 foi antecipado das 22 para as 21. Vai ser às 21. Friday, Lobby 2, at 21h ou 9pm. Ok? Vendredi, de Lobby 2. 21h, de Portugal. Depois, no domingo, Lobby 3 e Lobby 1. Respectivamente, às 19h30 e às 21. Desculpem. Às 19h e às 20h30. Assim é que é. Portanto, nós tentamos antecipar um bocadinho o Lobby 1 também. Portanto, o Lobby 3, Lobby 1. Às 19h, Lobby 3. E às 20h30, o Lobby 1. Dimanche, Lobby 3, 19h de Portugal. E Lobby 1, 20h30 de Portugal. Portanto, Sundays, Lobby 3, 19h. Ok? 19h em português, Lisbon time. E o Lobby 1, em 20h30, 8h30 de Portugal. Português time, também. Bom treino, bom treino, bom treino para todos. Bom treino e vemo-nos então aí na sexta-feira. Não esqueçam. Agora, dar o nome à equipa, batizar a equipa. Grande abraço, muito boa noite. Continuação. Grande abraço. Ok, acho que vi stop agora.